Marido de uma influenciadora descobre traição e expõe tudo na internet. A influenciadora geek Gabi Xavier foi exposta por seu marido, André, após tentar se relacionar com outro homem. A influenciadora geek Gabi Xavier foi exposta por seu marido, André, nas redes sociais. Ele a acusou de uma tentativa de traição e expôs todos os prints para os seguidores e fãs dela. Nos stories ele começou Olá, eu sou o André. Estou em dep... E no momento mais difícil da minha vida, descobri que minha esposa estava combinando de me trair, enquanto dizia que ia passar o fim de semana com os pais. Detalhe, era com uma pessoa do grupo de viagens do nosso trabalho. Já, mas não sou muito de raspar. Sou mais de deixar pequeno, não liso, sabe? Sei, já ajuda a brincar ali. Prefere mulher com, sem, mais ou menos, ou tanto faz. Eu, infelizmente, não disponho de opções, portanto, só curiosidades. Creio que eles estavam falando daquela parte íntima ali. Ah sim, eu raspo mesmo. Acho que cada um tem seu charme, mas pra chupar, melhor sem nada. Se não faz cócegas. Haha, como conforto. Nossa, como é bom fazer laser. Horrível, humilhante, dói, mas tão bom. Haha, e você prefere como? Baixinho tá bom. Não gosto super alto, porque dificulta. Não precisa necessariamente ser 100% liso. Mas prefere como? Esteticamente, acho que batidinho. Elas estão falando do gramado do campo. Variar a boca, frente, boca é bom. Ou multifoco demais. Mano, pergunta difícil, não sei. Brincar com as mãos quando tiver seco ou melhor molhado. De boca e etc. Previamente. Aí depende como você brinca. Tipo, rola seco de boa. Mas daí tem que usar a pele da glande. Bem técnico na descrição. Haha. Legal que essa frase quase funciona. Igual com as duas entonações do O. Conversa estranha, velho. Genial. E você? Tá passando do horário de novo, hein? Por que de novo? Não aguentei e tirei soneca. Ah, atendi. Essas sonecas. Sem sono. Eu diria que vou te impedir de tirar soneca sexta. Mas eu sou do tipo que me aconchego e durmo junto. Haha. Vou te arrastar para o dark side. Off the soneca. Ainda mais depois desse fogo. Tenho uma pergunta. Se deixar eu faço, quietinha e durmo. De manhã ou à noite? Tem que escolher. Noite, então. Usa acesa ou apagada? De manhã sou mais preguiça. Apagada não. Mas todos os spots em mim me deixam inseguras com meus defeitos. Meia luz? Mas luz me atrapalha. Atrapalha real? Dependendo sim. Bom, por que não gosto muito de super luz? Não consigo enxergar. Olho claro. Que porra de conversa é essa, cara? Mas beijoquinhas ok. Mesmo raciocínio para querer banho antes e tal. Me preocupo de não oferecer algo ruim. E você? Começaram a terminar só comigo de masto. Aí perdeu a linha. Tenho o mesmo medo. Mas eu espero. Acho gostoso. Por que não? Por cima ou por baixo? Eu? Por baixo então. Sacou? De ladinho? Ainda mais de preguicinha. Acho bem bom. Haha. Tá ali de conchinha. Dá um calor. Só encaixar. Ih, tá perdendo a linha já. Sei que por baixo da água eu não gosto. Não banham também, não? Meia nove. Discorra. Discorra? Discorra, discorda. Puts, sinto que decepcionarei nisso. Já falei que não gosto muito? Porque não sei muito onde me focar. Faço. Faço, mas fico um pouco confusa no ritmo de baixo ou de cima. Faça sua tese também agora. Já faço. Espera. Que posição de meia nove já fez? Acho que só uma. Que me lembre. Eu por cima, talvez eu por baixo. Alguma vez também. Meu Deus, isso aqui não acaba nunca. Eu por cima nunca fiz. Nunca tentou de lado? Nunca. Melhora? Igual? Diferente só. Acho que pra mulher aqui muda mais. Eu curto bastante. Já te falei que gosto muito de oral. E faz parte. Às vezes você desencarnar de vez porque tá bom o receber. Ou caprichar no fazer pra ver se consegue. Fazer o outro desencarnar pra perceber. Virar tipo jogo. Mano, que baixaria é essa que eu tô lendo, velho? Entendi. Posso tentar de novo de lado. Porque das vezes que fiz, me senti tendo que corresponder e senti prazer tudo junto. E meu cérebro ficava confuso e sentia que fazia nada direito. No momento, terapia aqui. Acho que eu sempre me importei mais em dar prazer que receber. Acho que é por isso que fico mais empolgada ainda com você. Entendo por quê. Acho que verbalizar muitas coisas envolve dar prazer. Não só receber. E sei lá, parece ter importância mesmo. Não gira tudo em torno do seu. Em conversa com suas amigas, normalmente os homens são assim. Falei do meu casamento. Falo só de mim e experiências por cima. Mas ela e o marido são muito abertos. Então, não acho que são padrão. Aí tem um áudio ali que não dá pra ouvir, que não dá pra saber o que é. Entendi. Mas acho que hoje em dia deve ser mais fácil encontrar homens mais abertos. Lá ele. Ou não. Também estamos na geração dos Redpill. Durante o casamento você não falava disso com sua amiga? Então, tá tudo meio maluco. Nunca falei nada com ninguém sobre meu casamento. Até eu não aguentar mais no fim. Então não falava sobre mim também porque sentia que tava expondo de alguma forma os dois. Amo como você tá fora de algumas bolhas malucas da internet. Que bom. É um movimento pretensamente sério de homens que se acham super alfa. Vêem mulheres 30 a mais solteiras como descartáveis. São cheios de regras pra como a mulher tem que ser. Como o homem tem que ser o líder. Blá, blá, blá. E agora? Vai continuar assim em outro relacionamento? Não tô mais assim. Eu não vou falar nada que seja íntima do meu parceiro. Jamais. Tá, entendi. Entendo. Porque você verbaliza muitas coisas que envolvem dar prazer. Não só receber. E, sei lá, parece ter importância mesmo. Não gira tudo em torno do seu. Uma mulher entende mais fácil quando falo disso do que um homem. Não falo até por respeito à sua profissão. Eu agradeço muito mesmo pela preocupação. Imagino que sim. De boa. Não gosto de falar de coisas íntimas que envolvam duas pessoas exatamente. Porque eu me importo com quem estou. Bom, tem meu alvará. Pra comentar algo se quiser. Não tem problema. Só sobre mim mesmo vou te mostrar o tipo de coisa que falo. Exposed. Manjo nada. Sou alienado. Mas não vou fingir que sou freira. Não pode nem pedir dica de vibrador. Você é de comentar muito? Com amigos? Nada. Ninguém nem sabe de você. Mas acho que é mais devido às minhas inseguranças mesmo. Como assim? Eu sou discreta. Haha. Mas depois você falou sexta, tá aí. Que hora você chega por aqui? São Paulo? Oi. SP. Desculpa, demora. 12h15, mais ou menos. Na rodoviária? Daí. Só vou passar em Pinheiros, em frente ao Shopping Eldorado. E vou pra Starbucks. Boa noite, moçoíla. Que porra é moçoíla? Será que ele queria falar mucilão? Boa noite. Sweet dreams. Dorme bem, descanse mais. E não esqueça do abacaxi. Abacaxi? Será que... Ahn... Será? Me ajuda a lembrar amanhã de novo. Bom dia. Amanhã. Morning. Amanhã. Pra pior ou pra melhor? Haha. Tô aí pra causar o caos. Gosto desse caos. Essa é a Gabi Xavier, que no momento mais difícil da minha vida falava putz e ia me trair dizendo que ia passar o fim de semana nos pais. Que doideira, cara. Aí, depois disso tudo, tem uma nota da Gabi nas suas redes sociais que diz o seguinte. Caros seguidores, infelizmente as contas das mídias sociais de Gabi Xavier foram invadidas e sua vida pessoal foi seriamente afetada por isso. Gostaríamos de esclarecer que quaisquer postagens, mensagens ou interações estranhas que tenham ocorrido hoje não foram feitas por ela. Estamos tomando todas as medidas necessárias para recuperar o controle de suas contas e garantir que isso não volte a acontecer. Pedimos que não compartilhem as postagens indevidas, pois o ato será investigado e os responsáveis serão responsabilizados civil e criminalmente. A Gabi pede a compreensão e o apoio de todos vocês durante este período difícil. Ela fará o possível para voltar com seus conteúdos de qualidade e continuar a compartilhar momentos especiais com vocês assim que tudo estiver resolvido. Obrigado pela compreensão e apoio. Com carinho, equipe, Gabi Xavier. Complicado tudo isso aí, hein? Deixe sua opinião aqui nos comentários sobre tudo isso. Se inscreva no canal e ative o sininho.